Então, vamos lá gente, vou ensinar como fazer o ponto Kirchner, que é o ponto de enxerto, de juntar, que se usa para fechar o dedo de uma meia, aqui eu tenho uma meia que comecei de cima para baixo, aí quando o pé está pronto, aí temos que fechar os dedos. O ponto Kirchner é muito fácil, primeiro você tem, quando você termina, diminui para os dedos do pé, a sua receita ensinará como fazer isso, então você termina com duas agulhas, você tem a parte de cima do pé, a parte de baixo e você tem os pontos de cima em uma agulha e os de baixo em outra, você terá o mesmo número de pontos, seja o que for, para uma meia, para um homem seria mais pontos que eu tenho aqui, eu tenho 12, então vamos lá, é muito fácil, a única coisa que é diferente é o primeiro ponto, primeiro você faz um ponto em frente, um ponto atrás, um ponto frente, você vai de frente para trás, frente e trás, e a única diferença é o primeiro ponto, porque a agulha de cima, você vai sempre fazer ponto meia, e atrás você vai fazer ponto tricô, menos o primeiro ponto, você começa, ponto tricô, deixa o ponto na agulha, ponto meia na agulha de trás, deixa o ponto na agulha, esse é para começar, agora o resto é tudo igual, primeiro você faz ponto meia, tira na agulha da frente, ponto tricô, mas deixa esse ponto na agulha, você vai fazer ele de novo da próxima vez, na próxima vez que você fizer esse ponto, você vai tirar ele, então você deixa ele, então aí vamos aí, atrás, ponto tricô, tira, ponto meia e deixa, é sempre assim, só que é avesso, então esse ponto você fez tricô da última vez e deixou na agulha, então agora você vai fazer ponto meia, tira, tira, aí faz, ou seja, quando eu digo faz ponto meia, ponto tricô, use a sua agulha no sentido de ponto meia, ponto tricô, então eu tirei ponto meia, agora eu vou deixar mais fazendo ponto tricô, atrás é o oposto, eu tiro no sentido de tricô, puxa, aí eu faço no sentido de ponto meia e deixo, e é assim, tira tricô, o primeiro ponto, tira, ou seja, meia e tira, aí tricô deixa, tricô tira, meia, meia e deixa, meia e deixo, então você vai fazendo assim como uma cançãozinha para se lembrar, então, meia e tira, próximo ponto, mesmo agulha tricô deixa aí atrás é o oposto você ponto tricô e tira dá uma puxadinha depois de cada um para ficar bem feito e meia deixa aí meia tira tricô deixa tricô e tirar puxa bem para fechar bem e aí você vai fazer ponto sentido meia e deixa ele na agulha aí tudo de novo tricô ou seja meia tira tricô deixa tricô tira meia e meia deixa cada um depois cada um puxa bem aí meia tira tricô deixa tricô tira da agulha meia meia e deixa então aí a sua meia está terminadinha agora só falta um ponto na agulha da frente e um na agulha de trás você vai tirar a da frente no sentido meia tirar da agulha a de trás você vai fazer no sentido tricô e tirar da agulha final agora a gente aí então você passa claro essa esse fio para dentro e remata lá dentro para não se desfazer mas você vê como isso faz um remate que não só não se vê mas não sente dentro do 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 sapato imaginam dentro da embaixo da unha do pé não é confortável o marechal kitner era um inglês na primeira guerra mundial e foi ele quem a quem inventou esse ponto justamente porque o as meias que o pessoal fazia os soldados a incomodava por causa do remate que ficava bem no dedo do pé então aí gente é isso aí não tenha medo de fazer meia meia é fácil de fazer olha que isso é só ponto meia por isso que se chama ponto meia isso aqui é só fazendo tricô circular com as agulhas de duas pontas e agora você sabe fazer o ponto kitner